Dia, meio de meia, mais ou menos, e aí a gente tem um intervalo de uma hora para o almoço. Aqui, na rua, nós temos dois restaurantes parceiros, comidinha gostosinha, preço bom. A gente não está ganhando nada com isso, a gente só está colaborando com os parceiros também, porque eles também são parceiros. Nilza, Valesca, Deus abençoe vocês. Ana Júlia, beijo, queridas, beijo, beijo. Bom, agora vamos montar a segunda mesa. Eu vou chamar o nosso coordenador dos direitos humanos de novo para a mesa. Felipe, por favor, depois vocês vão entender porque eu estou chamando todo mundo de Felipe. Nós vamos chamar o nosso, esse é o anfitrião, se essa criança tem pai, esse é um dos pais. Mãe tem mãe, mas esse aqui é um dos pais. Vamos chamar o Felipe para a mesa também. Nós vamos chamar, obrigada, querido, obrigada. Nós vamos chamar o grande convidado que a gente vai sugar tudo. Olha, como é o nome mesmo da esposa? Viviane, você desculpa, mas você está vendo essa galera toda aqui? Todo mundo vai sugar seu marido. Olha lá, olha lá, olha como é que ela é linda. Vamos chamar o Paulo. Paulo, por favor, venha para essa mesa. O Paulo grande, você já fez uma contradição aí. Foi? Porque Paulo nunca é pequeno. Depende do grande Paulo. Depende. Paulo Sarkon. Eu adoro a assessoria das pessoas. Paulo, ele vai falar por ele mesmo. Bom, e eu vou para essa mesa também, ok? Eu gosto aqui das formalidades todas. Quem? Chamar a Lorena. Lorena, venha para cá. Venha para cá. Venha para cá. Pois é, mas tudo bem. Porque a gente ia chamar para uma outra mesa, mas não tem problema, não. Não tem problema. Gente, é porque a gente levou horas, dias planejando toda essa organização. Então, deixa eu ver mais quem que a gente pode chamar. Cláudio, cadê o Cláudio? Está aqui? Cadê Cláudio? Aqui, por favor. Gente, olha só, o óculos é...